Com o objetivo de melhorar a comunicação interna e externa da universidade, uma reunião da reitoria com os responsáveis pela comunicação dos Campos Tubarão e Florianópolis foi feita na tarde de hoje. O projeto propõe que Marketing, Sistema Integrado de Comunicação e Curso de Comunicação Social trabalhem juntos para integrar e fortalecer a comunicação com os colaboradores e alunos da Unisul.